Aaaaaaah! Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Temos pássaros agora, aqui. Ooooooh! E se foi o quê? Uma galinha Isso não me ficava bem a um gato. Uma galinha preta! Dr. Não é bem assim. Dr. Não é bem assim... Dr. O que estão a dizer que se queres imitar um gato, tens de dizer a palavra joão. Dr. João! Dr. João! Dr. Posso? Dr. Posso? Relampada Relampada Podia ser tabef, podia ser solapa Mas não, ficou relampada Quero agradecer A presença aqui do Duarte Como habitual de Barririga Quero agradecer ao Estúdio 21 Quero agradecer aos Gona Mandarense Puro by Gona Trópicos com estas plantas Maravilhosas que cá temos A Wish Lab e a Borro Chic De todo este cenário E ao Walking Frame Por causa desta maravilhosa t-shirt Hoje no Relampada temos um casal Que é muito dado à comida Eles são Sandra Cardoso e Rui Dantas Rodrigues Obrigado Façam barulho Olá, muito obrigado por terem vindo aqui ao Relampada Vocês estão mesmo chiques Gosto bem das tuas meias aí muito regionais Orgulho de Mandarense Tens aí uma camisola muito tropical também Tudo prendas minhas Não desfazem nada Ah sim Ah já vejo Por trás de um grande homem Sempre uma grande mulher Mas aqui a Biqueira Mesmo do outro e meio Dá cartas A Biqueira A nossa estrela da quarentena Vocês presentearam-nos Vocês presentearam-nos Com a estrela da quarentena Sim, porque de facto Eu Quando via os vossos vídeos Eu ficava Eu sentia Sentia que estava na casa Da minha bisavó Sabem E é Não sei É qualquer coisa de Aqueles comeros que faziam Assim muito tradicionais E eu gosto bastante desse sentimento Não sei se a tua A personagem a Biqueira Se é inspirada em alguém da tua vida Alguém da tua família As vós de quem eu falo São vós reais Existiam mesmo A minha avó Maria A minha avó Rosarinha E todo o conceito Vem a partir das minhas memórias Foi isso também A essência do projeto Falar do que é madeirense Mas partir Daquilo que eu vi Do que eu me lembro De pequenina E mostrar coisas Que nós achamos Que estão a cair no esquecimento Sim E que Se calhar O pessoal mais novo Porque nós já estamos Entrando no escote Sim Eu sou extremamente novo Realmente não há ninguém Mais jovem do que eu Ninguém Ninguém mesmo Nós achamos que há Pronto Há comidas E há tradições muito madeirins Que a malta já não conhece E fica Estupefacto Mas e se fazia-se assim E porquê E então fui Ia liar aqui Um bocado de diversão Também Porque estávamos em casa Sem fazer nada Sem fazer nada Exato E mostrar O que estamos de fazer Somos os dois bons São os dois bons Ponto É isso Vamos para a nova coisa São os dois Vocês têm realmente Um background Vocês têm um background Em teatro Inclusive tu continuas a ser atriz Mas tu já não estás nisso Só em casa Mas tens um background Já não é atriz Tenho Tenho O que? O Rui já não é atriz O Rui já não é atriz Só em casa Só em casa Só em casa Andraíamos também Para o hospital No Dr. Palhaço Boa, boa Do mesmo género E cheguei a fazer stand-up E morreu um bocado na praia Porque E é mais difícil do que ver com vídeo No teatro É muito mais difícil de ver Somente de teatro O meu background não é esse O meu background é de higiene e segurança Fiz o meu ear-off Aqui na Madeira Que os meus pais deixaram Que é porrar E pus-me no teatro Teatro Passei para o cinema Vídeo Passei para o vídeo Muito fixe, muito fixe Um bocadinho no cinema Esquei vídeo Esqueço Ou seja, vocês são a dupla Perfeita Para realmente fazer isto acontecer É pequera Tu és a três também Tu fazes trabalho Neste momento Estava só no teatro No teatro Sim Tu contracionaste como irmã Exato Fui-te à avó dele Fui-te à avó dele Fui-te à avó dele Nós conhecemos também Fui no teatro Fui-te à curiosidade Foi nessa formação de clown Que nós conhecemos E na quarentena Fui mais o Rui A que andam-me a picar E então Como é que é? Para fazer qualquer coisa Para fazer alguma coisa Vamos passar aqui os dias Não só vá Queria jogar o place de taxa E ela não me achava Então tipo Vá Vamos fazer alguma coisa Estava sempre a picar o miolo Então vá Tenho de fazer alguma coisa com ela E nós já tínhamos esta ideia Da pequera Que já estava assim Eu fiz um vídeo Há uns anos atrás Foi até Para uma ação de formação Que eu frequentei Que era sobre Pronto Era sobre a felicidade E o trabalho Era o que nós quiséssemos fazer Então fiz uma receita E já aí Tentei fazer um personagem Madeirense A falar Com os termos Mais típicos Com mais regionalismos Possíveis E isso ficou Na altura Eu falei E tal Este projeto Podíamos criar alguma coisa Com isto Mas ficou na gaveta E agora E tiraram da gaveta Portanto agora Muito bem Muito fez Eu acho que Toda a gente Lá em casa Parece que eu estou na televisão E o pessoal está lá em casa Mas de facto Pode estar na rua Há uma pergunta Que toda a gente Certamente está a pensar E então vou fazê-la Lá em casa Há os desenrascantes Às vezes De arroz com atão Ou massa com atão Ah claro Claro E muitas Muitas vezes Perguntam E o Ruxinha E claro Muitas vezes Até mais do que eu Ok Isso é curioso E mesmo Quando estamos A fazer as receitas E a filmar Estou eu a cortar Os legumes E depois eu largo A câmera Deixa-me ir atrasar Que isso faz-me mais rápido Faz-me mais rápido O plano está feito Vá vá Está a despachar E trabalhamos Assim em equipa Mas sim Fazemos todo o tipo De comida E gostamos também De inventar E fazer receitas Assim Não há nada Na cozinha Podes fazer o que tu quiseres Podes inventar Os pratos Que tu quiseres Sim 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 É uma arte É uma arte E por falar em arte Vocês trouxeram Os vossos objetos Aleatórios Tu trouxeste aqui Uma tábua de madeira Tem alguma coisa Especial Queres falar Explicar O que é que Um desafio Nós estávamos na cozinha E disseste-nos Para agarrar Um objeto da cozinha E eu então trouxe Aqui é uma tábua de corte Mas esta tábua Não está Não foi ainda utilizada Ah ainda tem o Cozito e tudo Esta é especial E depois vamos dizer Ela está personalizada Diz Sandra Cardoso E é Felicidade cozinha-se em casa Uau Isto foi um concurso Desfazendo a publicidade Ah ok ok Mas Vocês não me estão a pagar Para isso Não Posso Exato Sim Uma marca muito conhecida De cubinhos E coisas assim Cubinhos para pôr na água Foi há dois anos Também participei No concurso Sim 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 Eu vi no teu Instagram Uma foto Tu tiraste uma foto Com a Dolores Pois foi Em pós-produção Eu vou colocar essa foto Agora podes dizer Foi um dos prêmios Por passar a semifinal Foi duas minhas Ao final? Sim Foi ao semifinal Sim mas isto já foi entregue Na semifinal Ah isso está bem Não não Desculpa eu já não sei Foi na final Está bem Sandra foi ao final Nesse programa Muito bem Congratulado E foi a primeira vez Que a piquera Teve ao vivo Foi nesse concurso De culminária Porque afinal Foi na expo Madeira Em que tinha que cozinhar Ao vivo Sim sim ao vivo E este foi um dos prêmios Mas isto tem muita Porque tem Tem parte Tem que ser personalizada Com o meu nome E a parte da cozinha E a sociedade também passa por aí A sociedade passa por fazer Bons cozinhados em casa Muito fixe Eu estou aqui muito distraído Com o sound effects Ali que o nosso Duarte Está a ver fazer É sempre um misto de coisas Às vezes é mexer o gel Com uma colher Ou alguma coisa Estou a variar Mas a bruta Mas a bruta Mas a bruta Tu achas que algum dia Irás usar essa tábua Ou achas que é mesmo Só uma recordação A minha ideia É estar na cozinha Em exposição Em exposição apenas Não sei acho que faço parte Agora falta-me uma Dubcat Uma ideia Uma ideia para esta marca De cubinhos Que se mete na água Queres falar-me do teu objeto O teu objeto também É bastante especial E de facto Se houvesse uma combinação Entre estes dois objetos Seria épico E não foi combinado Convém dizer que Não foi nada combinado Sim Não esperávamos E então O que eu trouxe Fui Uma faca Do Japão De uma viagem Que tive lá Em trabalho E Esta faca O que tenho de especial Foi comprada A um senhor A família dele Fazia Era samurais Na altura Do período Enzo Em que houve A quinceão Os samurais Deixaram de fabricar Espadas Para samurais E ele começou A fazer facas De cozinha Eu tive com o senhor E tive No No seu estúdio E comprei Uma faca Deu Esta é 100% Feita Por Por esse senhor Artesanal Artesanal 100% Tudo o que está aqui Completamente feita Por ele Por ele Espetacular Toda a técnica Das espadas Samurai Está tudo aí Isto é Fantástico Aliás Eu acho Ainda mais Fantástica Como é que tu Chegaste Até esse ateliê Tu sabias Que ele tinha O seu estúdio Neste caso Sim Eu como faço Trabalho Para o turismo Fazer vídeos Então estava a promover O Japão Para as Olimpíadas Há dois anos Atrás Tínhamos o nosso circuito E um dos highlights Desse percurso Foi bater Esse workshop Esse sal Esse estúdio Desse antigo samurai Antiga família De samurais E vocês não comunicavam Portanto Eu não falei inglês Nada do género Eles percebiam Uma palavra ou outra Mas é muito mal Então era só Nós filmar Passar aqui Ver a cena E eu Já Ok Ainda andava atrás A comunicação no Japão Passa muito por isso Não falas japonês E estás numa área Mais ou menos rural Que era o caso E tenho duas perguntas Relacionadas com números Para essa faca Quantas vezes é que já Utilizaste E quantos dígitos É que pagaste Para teres agora Na tua posse Só os é uma vez Se é sincero Só os é uma vez E foi para quê? Agora toda a gente Tem que saber Esta faca É uma faca específica Para legumes E então comprei mesmo Com esse Com esse intuito Que era fazer Cortar legumes Que era o que nós usamos Mais em casa E fui tomates Estive a cortar tomates E consigo cortar Mesmo na expressura De uma folha Que é mesmo incrível Ela corta tão bem Que consigo cortar Quase na expressura De uma folha Uau E paguei E posso dizer Paguei cerca De 110 120 euros Uma senhora faca Portanto Pela faca Sim Eu também gosto muito De facas Eu não tenho Nenhuma faca especial Nenhuma faca Que tenha pago Três dígitos Mas agora Quero ter uma faca Igual a essas Um papelinho Ah exato Sim 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 Para cortar tomates Para cortar tomates Mas é mais ligado Esta faca é mais específica Para legumes Muito fixe Muito fixe Estavas a falar que estiveste no Japão Vocês Tu viajas mais Do que a Sandra Mas vocês também viajam juntos Sim Querem falar-me assim Da viagem mais Não digo fora da caixa Porque Estamos num globo Portanto não pode ser Numa caixa A não ser que Deve haver pessoal Que pensa que isto é plano E E é um cubo Mas Qual foi assim O país mais distante Que vocês os dois foram Ah Ok Jantos Foi Itália Ok Jantos É Itália Como eu viajo mais Sim acho que foi só Foi Japão Para mim foi Japão E fomos a chamonim Mas Não Mas isto Opa Pois está Obrigada Muito obrigado Prendo o ar O maestro Master do maestro Epá Isto agora é para fazer a ideia Isto é o efezinho Está boa da foto Tchim tchim pessoal Tchim tchim Saudinha da mão Saudinha Vamos lá ver se isto está bom Duarte Está sempre soante Obrigada Está a ver Está a ver Está a ver Está a ver Isto é mesmo bom Isto é mesmo bom Sim senhor Mas a mais longe Que nós fizemos Foi Itália Foi no ano passado E geralmente Quando vocês vão Juntos para algum sítio Vocês Existe Vírgula Vírgula Não ponto Não é que eu plantei uma frase É que ele viaja Nós viajamos para comer Ele viaja para comer Exatamente Exatamente Era isso que eu ia perguntar Porque existe vários tipos De turista Não é Eu sou mais o turista cultural Que gosta de ir a todos os A todos os museus E a todas as galerias E etc Vocês são de facto Mais virados para a comunhária Para a comida Nós A última Foi mesmo a última viagem Que nós fizemos Foi ano passado Fizemos um roteiro de tascos Ah sim? Só para comer Nós só viajamos para comer Foi uma semana A Bolonha E fizemos 360 quilombos Para ir a um restaurante Uau E falem-me como é que isso foi Não ias gostar Não ias gostar Não ias gostar Carne O talhante tem a parte de talho E depois tem a parte de restaurante E nós fomos lá para comer Só tem 3 menus E o menu do Mayfair que nós escolhemos O segundo menu É para honrar o... Todas as partes do porco As partes menos nobres Todo o menu é feito À volta das partes Aquelas partes Que muitas vezes Não se vendiam No talho Que eram Pronto Nós fomos pela história também Do Dário Porque ele ficou com um negócio de família E ele pessoalmente Não se identificava E não queria ser Não queria ser talhante Achava Um desrespeito Para o ano Mas depois De compreender Todo o processo Ele quis honrar A profissão da família E quis dar Uma dignificação Ao animal Já que tu estás a matar o animal Exato Vamos dar o uso Completo Do animal É tudo Sim Os nossos antepassados Faziam isso As melhores condições Também Na produção E depois também No consumo Que seja totalmente Dignificado E apresentado às pessoas E que não haja desperdício E nós fomos De propósito Para conhecer 360 quilómetros 360 quilómetros Paramos a meio O primeiro dia Nós paramos a meio Para ir à casa Chalé De um amigo meu Que ele também é chefe Então foi isso Só para comer E a turismo rural Nós só fazíamos muito comida Só viajámos mesmo Para comer E depois fizemos o resto Para ir lá comer E para regressar Fizemos os 360 Que fica para lá Para lá de Florença Atravessamos Florença Nem sequer paramos em Florença Só para ir lá Só mesmo para ir comer Passamos a meio Passamos a meio da cidade de Florença Para ir ao restaurante Para comer E voltamos em meio Impressionante E podemos dizer Que é onde nós gastamos Mais dinheiro Quando eu já Esqueço É mesmo em comida E ficamos assim Tipo um Era um sonho Nós queríamos ir ao restaurante De uma altura Ah sim sim Estamos à porta Exato Eu vi um vídeo E aquilo de facto A lista de espera É uma coisa Muito importante Só abre 3 meses O que nós íamos gastar Para comer no máximo Era milheiros Vocês ainda não lá foram Não fomos Não Estamos à porta Estamos à porta Vemos de lhe Oh my god E fomos aos sítios Somos de coisa Que fez a conta Das férias Exato Exato O que nós gastávamos Quais férias todas Nessa semana Vapá Eram os milheiros Nós gastávamos cerca de milheiros Mas certamente É um objetivo Que querem realizar Porque aquilo é uma experiência Claro Aquilo é completamente Uma experiência Mas nós fomos mesmo à cidade E fomos aí Estávamos na porta A moda Fomos à moda E fomos aos tachos Onde ele costuma ir Fomos mesmo à mitra Ok Mas neste caso Onde este caso Encontramos Aos fãs Dos jogadores de futebol Sim Vocês são fãs dos chefes Exatamente Nós fomos atrás Dos chefes de comida Qual foi a comida Mais Assim Esquisita A nível cultural português Que vocês Comeram Quando digo a nível cultural É um inseto qualquer Ou uma coisa ainda mais Mais obscura Do que isso Tem ideia Do que é que Do que é que Posso ser esquisito O tártar de cavalo Sim Mas tu comeste isso? Ah Sim Lá em Em Módena Em Módena Não foi em Módena Foi em Parma Em Parma Bem, eu sou teu Sim Então o da Sandra É tártar de cavalo Carne de cavalo Em tártar Completamente Ok É num panini Num pano Uma baguete Leva a Azeite Leva a carne O azeite E leva a brinjela Por cima E como foi? Excelente Bom O meu Foi o miolso porco Ok Miolara Para vocês Seria impensável Tornar esses Festerianos Portanto Seria impensável Não é impensável Porque nós fazemos Também imensas Refeições festerianas Nós tentamos Fazer um equilíbrio Porque nós gostamos Imenso De vegetar Eu adoro Um dos meus pratos Favoritos é o Resulto de cogumelos Obrigado-me a fazer Quase Resulto de cogumelos É muito bom Tentamos equilibrar Fazemos refeições Com carne E sem carne Nós comemos tudo Nós somos pequenos É pegando a palavra Nós não somos pequenos Nós comemos tudo Só que a variedade É essencial Muito fixe E por falar em variedade Realmente temos aqui Uma variedade de plantas Trazidas pela Joana Pinto Da Trópicos Vocês Gostam de alguma Em particular Escolham uma E vamos batizá-la Com o nome À vossa maneira Escolham aí O que é qual é Que acham mais interessante Temos esta Que é assim Meia tigre Olha que resta Esta? Ok Boa Boa É toda assim É o olho de boi Olho de boi Ok O que é que achas O olho de boi É fixe Realmente Realmente temos a Andreia Ali também Com um problema No olho Não que és um boi Não que és um boi Desculpa Mas o olho de boi Mas o olho de boi Mas o olho de boi Não que és um boi Sei É uma montanha Não tem os olhinhos É o olho de boi É o olho de boi Fica o olho de boi A Joana Pinto Já sabe que Esta agora tem que ser O olho de boi De facto Voltando ao projeto Da Biqueira Eu devo dizer Vocês já têm agora 20 vídeos Não é? Nós tínhamos falado Em off camera É pá 20 vídeos Exato E o tempo passa assim Parece Vocês fizeram estes 20 vídeos Exatamente hoje Estamos a 18 Estamos a 18 Foi a 18 de março 3 meses Sim Criámos 3 meses Que criámos a página da Biqueira E 20 vídeos portanto Sendo muito bons Parabéns 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 Talvez já tenham uma ideia Do que é que querem fazer Mas vocês acham que De facto um livro É o objetivo mais Mais comum Que as pessoas têm Quando começam um tipo de coisas Assim certamente E achas que querias fazer isso? Sim Nós já pensámos nisso Mas para já ainda não temos Um número suficiente De receitas É uma coisa Pronto É ver futuramente Mas já pensámos Porque eu falo da minha parte De estar na cozinha Quando é uma receita Que eu não conheço Eu gosto de ter a folha ali Eu não gosto do telemóvel Que é a receita Que anda para trás Anda para a frente E desaparece Exato E estou a cozinhar E tenho que voltar ao telemóvel E tenho que levar E gosto da folha de papel Quando é a receita E gosto da folha de papel À minha frente Para cozinhar E acho que na perspectiva Do utilizador Se calhar há mais pessoas Como eu Que gostam de ter a receita Em vez de andar a pesquisar E ver um vídeo qualquer também Sim Ver como é que se faz Mas depois Para ver os passos É muito mais fácil Se tiver ali escrito E à tua vista E nesse intuito Até gostava De futuramente Passar estas receitas Para Para o que fosse mais acessível É quem Pronto É quem foi se interessado Em adquirir Mas Logo vamos ver Isso seria provavelmente O título Algo também Como Pequera Ou a Madeira Pequera a Madeirense Ou algo assim Sim Tinha de ser qualquer coisa Qualquer coisa relacionada com isso Ser mesmo Por Madeirense O mais Madeirense possível Sim A nossa frase É as receitas Com sotaque E sabores de Madeirense Uau Muito fixe Gosto deste slogan Tudo o que a Sandra usa Nos vídeos São tudo de artistas A bijutaria É tudo de artistas regionais Nós damos ali Uma pequena montra Que não foi planeado Mas que Acaba por ser Olha Gostam Gosto muito desses colares Olha Os colares são da Mimi Ah ok Vocês fazem tanta ligação E são muito fixos Os colares de roçado São da Mimi Tem o colar Cada boneca de massa Cada cristiana Cada cristiana Exato Depois também tem uns brincos Com trás de vilhão Uso também o barrito de orelhas Um canino Com acessório Assim Tudo o que eu tento mostrar É meio de madeira Muito fixe Os produtos que nós usamos Também são madeirenses Sim Só houve uma receita Foi no início Nós usamos um enlatado Mas a seguir Começamos tudo a fazer Da maneira antiga Porque no início Queríamos dar a noção Que as pessoas estavam em casa E que utilizassem O que tem no armário Na dispensação Exato Eu acho esse trabalho fascinante Vocês realmente Estarem a A gravar isto E a fazer com que isto Possa chegar às próximas gerações E tu de facto Por exemplo Rui Tu disseste-me Que tinhas uma coleção De livros Sim De tudo aquilo que é madeirense Do elucidário madeirense Tu achas que isto também É o teu contributo para isso Vocês estão constantemente À procura disso De dar um contributo À cultura de cá Não é? Da ilha Sim Sem dúvida Tenho a minha estante Madeirense Que só tenho livros Da Madeira E E se tu não dás valor ao que é teu Como é que tu Como é que vais saber? Como é que sabes Que isto é bom? Eu já viajei pelo mundo E tenho a sorte De um meio trabalho Viajar imenso E o que eles mostram Leva-me sempre a sítios Olha isto aqui Esta paisagem é lindíssima E eu olho e digo Putz Vocês ainda não foram Rebeiro Fricos não? A minha casa é porrada Então olha Vê isto aqui O mar ali As falésias todas E eu Iaia O que é que é o céu? O que é que é o céu? Tem que dar cartas a isto Tu nunca sabes O que é que tu tens Só quando tu começas a viajar E este projeto Também vem um bocado Da minha frustração De Acho que não sabemos Acho que é um bocado geral Não sabemos dar o valor Que nós temos de bom E então Era o que estávamos a falar Um bocado há pouco É à volta da mesa Tu tomas grandes situações Para a tua vida É à volta da mesa Que Descutes Fazes amor À volta da mesa Tudo Em cima da mesa também Em cima da mesa E de bosta também Em cima da mesa A cozinha tem de ser enorme E de bosta da mesa também Sei lá Sim, sim Mas é um ponto de encontro Da família toda E de amigos Uma coisa que nós Que os nossos avós faziam Era Quando acabavam uma refeição Tu tinhas sempre os xerons Só juntava-se E contava histórias Não havia talvez Mas contavam histórias E falavam ali um bocado Isso perdeu-se Portanto Também os horários Da comida Os horários para comer Também eram definidos Mas isso perdeu-se E é uma coisa que nós tentamos Também com estes vídeos Olha, à volta do comer Para os meninos As crianças A dizer O que está que estiu-se Está que estiu-se Exato Deixa-me ajudar a minha mãe Porque a Bikera é fixe Eu vou colocar isso Como toque de mensagem Está que estiu-se Oh Não, realmente Fica no ouvido Nós já temos também Um grupo de seguidores Grande E os seus filhos Também já gostam de ver a Bikera Quando a Bikera dá na televisão Olha A Bikera está ali E esperam para o final Para dizerem cura E para dizerem cura São os dois de parabéns Realmente acho que este projeto Vai dar muitos frutos ainda Nós estamos a tentar abranger também Para outras áreas Não, é outras áreas Calma Outros vídeos Nós temos quase Três séries Planeadas Uma é o que nós estamos a fazer Que é a Bikera em casa Que é Pá, aquele modelo A Sandra apresenta a receita Em casa Segunda-feira Vamos ver isto mais para a frente Mas é o São João Então São João Estamos agora a preparar Um documentário Que é sobre a tradição de São João Sobre os enfeitamentos As shorts A fogueira A saltar a fogueira A comida Então estamos a falar Mais ou menos De um documentário De 12 minutos Sobre a tradição mesmo Do São João E o próximo post Também que vamos começar Para a semana Por isso que o pessoal Quando vir isto Estava a ter visto o vídeo De certeza Que é Ir à casa das pessoas antigas E de vez de ser a Sandra A ensinar as receitas Ser as pessoas antigas A apresentar E a ensinar as receitas Ah, muito difícil Então é um vídeo Mais sobre A vida daquela pessoa E A comida Como é que acompanhou Vai ser mais ou menos isto Mas Acho que o projeto Também é por raro Brutal, brutal Não é só Sair da cozinha Sair da cozinha E descobrir Sim, sim, sim E o formato documental É sempre É sempre A melhor maneira De mostrar O que é que existe De O que é que existe Mesmo De tradicional Aqui na ilha Eu acho que Isto devia de ser Um provérbio Que é Tu só conheces a ilha Quando saís dela Concordam com isto Claro Eu acho que isto Deve ser mesmo Um provérbio Falando em documentários Tu de facto Estás ligado ao vídeo Ao cinema E tu representaste a Madeira No Festival de Cannes Em 2011 Com a Full House Queres falar um pouco Sobre esta experiência Como é que foi Tu és o realizador Maderense Mais jovem Em Cannes Em Cannes Em Cannes Sou Eu e o Bruce Foi uma parceria Realizamos os dois E foi nesse Ear Off Que eu tirei Que tinha um pequeno Papelinho A4 Um pequeno Na história E apresentamos Ao Filipe Ferraz E à Marta León Que na altura Faziam parte Da Die For Films Eles gostaram da ideia E então Dispuseram-nos O material Para nós filmarmos Isto foi Em 2009 E tinha 18 anos Quando comecei a filmar Fomos um ano Para filmar a curta Que é a cena de pequenos Quando acabamos Eu já estava a trabalhar Na Die Entretanto Concorri Cheguei ao pé do Filipe E olhei Posso ir de tear Dar-me um computador Que eu faça alguma coisa Daí E comecei como editor Na Die E A curta foi acabada E o primeiro festival Que me ocorre É Porque não Cannes Logo o maior Vamos lá Mandei E Houve um dia Que eu recebi A notificação A dizer Olha Parabéns em francês Parabéns Eu imagino Como é que tu Deves ter ficado Foste a 7 em cano Venmo-nos aqui Algo assim do género E eu lá Cheito-me da manhã Com o olho meio vejo Como assim? Como assim? Mas assim Não estava a ver bem Google tradutor Sim E eu pus aquilo em português Isto não está-me a soar bem Pus em inglês Isto também não me está a soar nada bem Deixa-me lá ver Quando cheguei ao trabalho Tipo às 8 e meia Afinal entrei em cano Estou Estavas convencido E como é que foi toda a experiência lá? Surreal 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 porque não Surreal porque tu estás no espaço de cano Ok? Fiche Porrairo Bom puto de Vinte e eu Espetacular Por outro lado Talvez a máquina Como é que funciona Que é Distanciamentos Show off Tremendo Tinha conversas com realizadores Que eu cheiava Olá, tudo bem? Estás porrairo? Olá, tudo bem? Aquela conversa da treta Ah, tenho aqui um filme O gajo olhava para mim Tipo Não sou comprador Não sou vendedor Vira às cortes Vai embora Sendo É o business É o negócio por trás Exato Tem que haver sempre um interesse E um objetivo Para acabar a conversa Exato Estás ali para fazer negócios Estás ali para fazer dinheiro Por isso é fixe Tu estás no espaço de cano Por outro lado E ah, isto é tudo Esquece Isto não vale nada Não vale nada Literalmente não vale nada É show off É show off Show off é a cena mais fácil Do mundo para fazer Seguir ou tu acompanhas o show off Tu estás a fazer Ou morres na praia E eu acredito Nos Oscars Ainda pior o show off Muito pior ainda Muito fixe Muito fixe Quanto é que estamos de tempo Senhora Andréia? Já passou Já está Já passou Não me digas Não, não Estamos nos 32 minutos Ah, então Ah Ainda dá Isto com um jeitinho Mais um Estou a gostar Estou a gostar Oh E então Não tens mais perguntas A gente tem sempre coisas para falar A gente tem sempre Ah, é verdade Vocês são de facto Muito Criativos Nas vossas vestimentas de carnaval De facto Vocês são muito Isso foi mesmo A Stock Eu ia lá ver tudo Ah, por completo Meus amigos Mas faz Ser host Da lampada Tem destas coisas Olivia Palito E o Popay O Popay Eu adoro o facto De tu aqui és Olivia Palito Claro E tu és o Popay Claro E tem a de Marge Exatamente A Marge E o Homer Simpson Claro Ele aqui é grande Muito fixe Epá, vocês querem Falar disto O Macaco e a Banana Querem-me falar disto Porquê esta fascinação Eu queria fazer uma coisa Com esse Macaco Queria que nós participássemos Na corrida de São Silvestres Infiltrados Eu a comer banana Sim, para não fazer esquecer O meu objetivo era Corrida de São Silvestre Não corríamos Entrávamos lá no início E quando dessa partida Iamos estar lá Porque aquilo é uma cabeça gigante Que eu tenho Estás a falar do Macaco e da Banana Sim, o Macaco e a Banana O Macaco e a Banana Então deixava o pessoal partir Cagava, não sei Deixava lá os gajos correr Pois quando tivessem Para cortar a meta Quando já víamos Quando víamos Tipo já o pessoal Estava ali a vir Sandra vai para a frente E o curro atrás de nós Então íamos tentar cruzar Ao mesmo tempo que eles É claro que a polícia A apanhar Pois eu disse Rui não Vamos acabar presos Não O meu objetivo era esse E não aconteceu Não Mas tiraram a foto Não, nunca chegamos a correr Ainda não Ainda não Ainda não Vocês ainda têm esses fotos? Claro A sério? Vamos ver o jogo de Portugal O jogo de Portugal Com o fato de Banana Com o fato de Banana E com um cartaz enorme Estás-me a dar umas ideias Estás-me a dar umas ideias O jogo todo de rádio Estás-me a dar uma ideia Porque nós temos parceiros Fenomenais como disse No início A Gona Estúdio 21 Barreirinha Trópicos A Wish Lab A Bola Chica A Walk in Frame Mas Banana da Madeira Se querem entrar em contato connosco É porque se tivermos o apoio Da Banana da Madeira E tivermos aqui um cacho Bananas É pá Já me podem substituir Eu vou para a reforma Porque de facto é isso E faço a voz ao sol E estás-me a dar uma ideia Porque depois pode de facto Um dia Não sei Convidar o Sei lá A pessoa responsável E chegar alguém Uma banana E sentar-se Ao lado da Porque nós somos mega fãs Eu sou mega fã Da Banana da Madeira E tenho a certeza Que vocês também são Somos da Insular Estamos a tocar a Insular Para ter o apoio deles Mas exato Não é parte do sentido Não é parte do sentido Mas ainda não Ok Sim gostámos imensos Da parte do Carnaval E só o problema é Vós encontrar fatos Que nos sirvam Temos que ter Um disfarce Todos os anos Novo Este ano O que é que vocês Este ano Este ano Foi Foi este dos animais Sim Foi o Crocodilho Ficámos só Na Camacha Vocês fazem a preparação Disso com quanta antecedência Já estão a pensar No próximo ano O que é que vai ser Na Camacha Faziam Faziam um bar de Carnaval Faziam um bar de Carnaval Estão na Camacha Num espaço Mas é um bar Nós podemos pôr Marcas não Mas restaurantes Bares tudo ok Quer dizer Não sei Barreirinha Geralmente está sempre ok Com isso Está sempre presente Mas era um bar de Carnaval Na segunda-feira de Carnaval E então já havia Era tipo um bar de Assalto Tínhamos a senha para entrar Nós comprávamos o bit E depois no dia Era tudo Livre acesso Levavas alguma coisa Levavas também o disco Tinhas barabeira Compravas só o acesso E aquilo era muito familiar Muito ali entre amigos E havia sempre aquela Muita gente criava o seu disfarce Pronto Muita gente gosta de fazer Sim, sim, sim E ver qual era o mais criativo E eu já antes de ir com o Rui Já ia com as minhas amigas Nós já tínhamos todos os anos Criar uma coisa diferente Fomos de chupa misto Usar as de merda Muito fixo Nós criávamos os fatos E depois comecei a namorar com o Rui Agora passámos a fazer As duplas Olha que giro Vocês já faziam isto Ok, fixe E agora todos a tentarmos Arranjar sempre alguma coisa Diferente Essa festa, entretanto Já não a fazem Mas nós vamos sempre para o Moisés Ou gostámos de passar Ou então a barreirinha Vai fazer algo especial Com isso, não é? E já se faz Uma cena fixe que os gás tinham Era uma mesa comprida Estás já as ideias Então tinhas uma mesa cheia de comida E o bar era aberto Sim, pois era engraçado Toda a gente a ver o tópico Às três da manhã, quatro da manhã Para soltar todo o bêbado Mas havia o tópico É louco É aquilo era muito também tradicional Mas é familiar É uma coisa muito... Eu vi que envasse batatas fritas Mas havia que envasse um prato de milho Que envasse umas maçarocas E num Halloween Vocês geralmente são assim Estão exigentes e criativos Não, eu não confio no Halloween Não confio no Halloween Não confias no Halloween Não confias no Halloween Não é isso que eu queria dizer D&D Bruxas O Halloween é mais para a tua geração Mais para a minha geração E eu não curto nada disso Vê lá A minha filha gosta Talvez mais para a geração Da tua filha E a meu O que é isto? Não pode ser Boicotaram o pão por dois Não pode ser Eu fazia isso quando era pequeno Na escola Ainda hoje estava a falar disso Lembro-me de fazer uma visita de estudo Lindo ao Campo do Nacional Quando era de terra Morou o meu gosto Jogou a filha Dinheiro para cima Pega a luma e isso Eu fazia na primária Na primária Agora parece que é uma festa Só de primária Estás a perceber? Já na minha altura era assim Fora da escola E não festejava isso Mas ainda se passa Essa tradição Nas escolas Sim, nas escolas primárias Sim, mas fora das escolas Também seria importante Sim A cena de ir à casa das pessoas E tudo que Pronto Tu é que sabes o nome disto Isto é uma taça tibetana Não é? É Mas não tenho coiso Perdeste Sim Onde é que será que isso deve estar? Aqui alguns no estúdio No estúdio? Tivemos a organizar uma caça Ah mas É parecido É de tamanho Pronto Quero ajudar o coisete só Está com coisas dentro É normal E eu estou aqui a mexer Meio neste Este aqui dentro Tem uns papelinhos E quando Já não há tema para falar Tirei um papelinho E tem um tema E podemos Falar Falar sobre isso Faz as honras Isso não E o que é que foi? E o que é que foi? E o que é que foi? É prémio Mil euros Mil euros Isso não Isso eu não tenho Cinema 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 Ok Filmes favoritos? O teu filme favorito? Tem a ver com comédia? Não sei Escolho Ratatouille Ratatouille Olha por acaso gostei É filme? É filme? É muito amoroso Ai mas eu gosto de filmes que tenham emoção Eu não sei Gosto de filmes que tenham mistério, investigação, emoção Agora Antigamente não Era só Remances Remances Sim Quem não gosta? Depende Depende do romance Olha Three, six, five, dez Alguma coisa sei Não sabes isso? Não Poxa É tipo Estás a ver o Pá aquilo Como é que é o nome daquilo? Fifty Shades of Grey Sim Mais intenso Mais intenso Mais intenso Que um porno Mais intenso É soft porno Mais intenso É soft porno Já ouviste falar de Indiana Jonas? Filha de Indiana Jones? Procura Indiana Jonas? Não sei se quer procurar De forma Não sei Não sei Não sei Mostra-se a sua namorada Deve ser um género Vai ser como uma cena tradicional Já foste Mas chegaste a responder a pergunta Não sei se eu te desculpei De que está a todo Tive aqui O género Ah o género Mas o género É uma história curiosa Que também gosto muito Dos filmes tais Remind Que chegou Um filme Que marcou imenso Mas a história Foi que o Rui ficou Com a t-shirt toda molhada Deu Eu a ver o filme A chorar O filme é lindo O filme é espectacular Ele não fez isso Está a patrofeir Foi o Time Traveler's Wife A mulher do Viajante do Tempo Agora imaginem se o Tarantino fizesse um filme de romance Seria aqui Ok? Um bocadinho de sorte Mas é ali Enfim Sandra chorou Bobby Rain E fazia assim na camisa É pá sério Tu costumas chorar muito nos filmes Quando vejo filmes acima de canto Eu fui investigar o filme E eu gosto muito Como traduzi para português Os títulos do filme Então o filme em inglês É Time Traveler's Wife E em português é Te amarei para sempre Mas espera Isso é o BR ou o PT? É o PT É porque geralmente Quem chega primeiro Ao melhor título É quem fica Não é Uma coisa assim desse género Eu acho que é Porque quando é o Brasil A ficar com o melhor título O Portugal tem que inventar Uma coisa qualquer Ou vice-versa Eu acho que é muito assim que funciona Portanto Vê as duas versões Talvez deve haver a diferença Ah e também tem outra história Do planeta dos macacos Ok É isso No cinema Eu sou super fã desse filme Mas os remakes Os novos Os novos Também são giros Ah sim Está bem feito Está bem feito Lindo Não O filme está fixe Está bocado Agora Eu estou a ver o filme No cinema Sala Já não me lembro como é que a sala estava Começa A Sandra está ao lado 3 minutos 5 minutos do filme No início Com os 10 minutos Em que a mãe do César morre A mãe do César é o macaco Na laboratória Então ela morre A proteger a macaca A proteger o filhote Ok E então a Sandra começa a chorar E quando ela morre Então o macaco Ela vai chorando E com os 10 minutos E cada vez que o macaco aparece E ela E ela perdeu a mãe E eu mandei ele E o Sandra Tem mais pessoas aqui Ela chama o filme Então ela vai chorando Vai chorando E já se um só E o para E quando o gajo morre O fico tinha matado a macaca E ela é bem feito Bem feito E o Sandra Pessoas E ela vai chorando E vai chorando E vai chorando E vai chorando A mãe do filme Ela recupera ali E tem 3 minutos Que está bem E depois começa Lembra-se da morte da macaquinha E começa a chorar outra vez Pessoa-me toda a chorar Uau Merda de filme Tu consegues chorar assim Com as atrejas É muito fácil Para ti chorar Chora aqui Chora aqui Não, desculpa Desculpa Tu não faz-te lembrar Do macaco Que... Não, do macaco Do macaco Desculpa Não, mas é engraçado A nível de cinema Porque o Rui Também tem aquela A parte Que ele gosta muito Do cinema E muitas vezes Vê a parte técnica Dos filmes E está muito focado ali Na parte dos sons Tratamento de imagem Plano Color grading E eu estou ali na história Focada E ele só se pensa Fulga Aquela maratona Malfeio Hã? O que foi? Espera E tu a ver só a história E a sentir E a sentir muito Não estragues Não estragues o filme Está quase a chorar Nós ainda queremos Nós queremos ver choro aqui Ainda hoje Ainda hoje Talvez mais um papelinho Talvez porque não Porque é impressionante Foi logo cinema Tem tudo a ver Ok? Só bastava agora Comida É porque tem comida aqui Estás a ver Ontem Nós estamos a gravar isto De seguida Ontem o Nuno Morna Tirou Também foi mil euros Aquilo Bebidas Nuno Morna Fogo Whisky Jameson É pá A sério Se for comida Não, não, não Se for comida Foi, foi, foi Exato, exato Se for comida Não, não Fica aqui registrado Se for comida Se for comida Vais fazer um plano aproximado E é pequeno Tenho que esperar Antes de E antes de responder Agora quero ver Se consigo perceber Não, não, não A mão vai para aqui Para dentro Não, a mão vai para aqui Para dentro Não, não, não Não acredito Não acredito Se isto acontecer Não, não, não Não acredito Não acredito É? Viagens Vais viaja para aqui Uau Mas isto tem tudo a ver Vais viajar para comer Uma história Uma história Super caricata Que vos tenha acontecido Ou jantos Ou sozinhos Não sei Não é tão caricato O milho com peixe Podes colocar aqui Então nós fomos A Veneza Aquela viagem Bolonha louca Estás num sítio E vais explorar Tudo o que tu podes E a Sandra bateu o pé E quer ir a Florença Não, a Veneza Eu quero ir a Veneza E a Sandra Mas aquilo é só canais E água Mas eu quero ir lá Então Uma viagem de um dia Vamos até lá Claro, tu estás lá O que é que vais fazer? Comer e beber E então Num dos tascos Era O milho com peixe Sandra, pode despegar Porque eram uns cones Tinha a polenta E depois uns cones De lulas fritas E polenta Para quem não sabe O que é que é É para mim É milho É milho Mas não leva a couve Mas é milho Ok Mas nós já vínhamos De outro tacho Tínhamos a beber espumantes E já estávamos Alegres Estávamos a descobrir A cidade Como a gente gosta De descobrir Só está o tacho Com os copos E depois é isso Ficámos ali No meio da rua Porque é só Pequenas lojas Em que tu Praticamente Só tens espaço Para entrar Pedir E comes cá fora E estava Toda feliz da vida Então parecíamos Sem abrir a imagem Estávamos jogados No chão À beira da loja Já alegres E a Sandra A provar a primeira vez A polenta E foi algo do género De Vamos, família Estou sem ver Estou a milho com poche Estou a milho com poche Nas ruas de venezia A rir para caroças Jogados no ché Só nós nevamos os italianos A pensarem o que é que era Aqui Para nós Estou a ser Estou a ser Iremos para caroças É com a milho com poche É com a milho com poche É com a milho com poche Uau Pessoal, muito obrigado Por terem vindo aqui Ao Relampada Isto ainda é tudo Muito novo também Para nós aqui E nós estamos a fazer Estas experiências todas E isto parece que também É um bocado Do Fifty Shades E etc Temos aqui a explorar As coisas ainda E não podíamos Estar muito Não podíamos estar mais gratos Por vocês terem vindo aqui E terem Feito nós rirmos E darmos os contributos aqui também Exatamente Eu tenho aqui Uma prenda De um dos nossos Parcários Madriss Puro Bye Gona Isto é um pito E tenho um pito Para ti É a Sandrinha E para ti Não encontramos Rui Porque Rui é Rui Então fica o Acão Muito obrigado Relampada Atenção Não é suapa Não é tabaf Foi relampada Fui 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 Fui